Puxo minha cabeça e a jovem contra a parede E só assim você conseguirá ver a minha queda Cortes profundos dentro do meu coração Noites perdidas esperando uma ligação Se esse fosse o fim do mundo Você me agarraria ou iria embora E se esse fosse o último segundo Você me beijaria ou cairia fora O tempo torto nós falamos do para sempre E eu acho que não vamos melhorar Não vamos melhorar É o começo mais longo e o fim está perto Adolescentes com o coração batido Cansados e com a mente sempre no incerto Quebrados e apaixonados pelo incorreto Se esse fosse o fim do mundo Você me agarraria ou iria embora E se esse fosse o último segundo Você me beijaria ou cairia fora O tempo torto nós falamos do para sempre E eu acho que não vamos melhorar Não vamos melhorar E eu acho que 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 não vamos melhorar